Fala aí meus consagrados, meus raposos belgas, de boas com vocês, tá começando mais um resumão celeste, trazendo pra vocês as últimas notícias do Cruzeiro. Hoje tivemos um dia bem cheio com a saída do André Mazzucco, diretor de futebol, quem que vai ser o substituto dele? E tem mais, você sabia que André Mazzucco tinha desavença com a comissão técnica de futebol? E é verdade que Alexandre Matos pode voltar ao Cruzeiro? Eu falo sobre isso e muito mais pra vocês agora, porque ele disse que topa voltar, tem gente importante dentro do clube querendo que ele volte, então fica comigo até o final do vídeo, que o resumo de hoje tá imperdível. Pessoal, aquele likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal, ajuda bastante no engajamento, então mano, deixa o like aí embaixo, por favor, desde já. Se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra sempre que chega de novo você ser avisado e caso você queira dar uma ajuda a mais pro canal, você pode se tornar um membro e ajudar financeiramente o 011 todo mês. Se você quiser, se você puder, lembrando que o sorteio da camisa oficial do centenário é válido somente pra quem se tornar membro até o final desse mês de maio. Você que é membro, mano, até o final desse mês, você pode escolher. Se você ganhar, obviamente, você ganha e escolhe a camisa que você quiser do centenário. E só mais uma coisinha que eu quero falar aqui bem rapidinho, bem breve mesmo, sobre o último vídeo e também os próximos. Algumas pessoas reclamaram de clickbait dizendo que o título tinha uma coisa e o vídeo tinha outra. O que não é verdade porque eu entreguei no vídeo exatamente tudo aquilo que tinha no título. Quem assistiu sabe. Infelizmente, a plataforma premia criadores de conteúdo que usam títulos muito chamativos e quem não usa acaba ficando pra trás, que é o meu caso. Como o canal ajuda a pagar boa parte das minhas contas, eu não tenho alternativa a não ser me adaptar a essa realidade. Mas fiquem tranquilos porque a essência do 011 não vai mudar, eu não vou mudar, nada vai mudar. Porque pra mim é isso que importa, é o conteúdo do vídeo. Não adianta nada o vídeo ter um título mega chamativo e ali dentro dele o conteúdo em si ser meia boca. Conto com a compreensão de vocês, mas se você quiser deixar de assistir e se você quiser se desinscrever por causa disso, eu vou entender, tudo bem, não vou julgar. Beleza? Digo bora e tá com o pau doido. Ontem o Cruzeiro teve atualizações sobre dois processos de ex-jogadores. O primeiro é do Minha Rafinha. O clube foi condenado a pagar 750 mil reais ao jogador referentes a verbas decisórias e outros direitos trabalhistas que não foram pagos. No entanto, a justiça recusou o pedido de tutela de urgência do jogador para que o valor fosse bloqueado imediatamente nos cofres do clube. Outro jogador que teve causa ganha foi o exagueiro Kaká. Hoje, no futebol japonês, o jogador conseguiu na justiça o direito de receber 250 mil reais referentes a verbas decisórias também. Lembrando que o valor que ele pedia era de cerca de 600 mil reais, então abaixou bastante. O Cruzeiro nem estreou na Série B e Felipe Conceição já começou a ser questionado. É que, de acordo com o GE, nos treinos de segunda e terça, o recém-chegado Flávio entrou na vaga de Adriano, considerado titular absoluto até então. A tendência é que o jogador do América, emprestado até o final da Série B, realmente comece jogando. Não vejo problema nessa mudança... Mudança? Não vejo problema nessa mudança se o Flávio entrar jogando muito mais bola que o Adriano. Tem que jogar quem está melhor. Só que se o cara ganhar uma vaga no time sem nem ter jogado uma partida oficial, vou achar muito estranho, mesmo sabendo que eles trabalharam juntos já. Mas um dos meus medos é esse. Isso pega mal dentro do grupo. Nem sempre é uma boa ideia você colocar pra ser titular alguém que acabou de chegar no lugar de alguém que já vinha jogando com frequência e jogando bem. Fora que, assim, você acaba valorizando mais o ativo de um outro clube, no caso o do América, do que um ativo do seu próprio clube. Só que aí, pra mim, já é consequência de um empréstimo. O jogador não te pertence, então ele tem que jogar. E ele jogando, ele vai valorizar, querendo ou não. Mas, como eu falei, deixe que jogue bem, não vejo problema. Então, que o Flávio, se realmente for confirmado, jogue igual a inspiração dele, que ele falou quando chegou na entrevista, o Tony Cross, que joga igual ele, então. Por falar em valorização de ativos do clube, ontem o Cruzeiro assinou os primeiros contratos profissionais dos atacantes Robert e Vitor Roque, ambos do Sub-17. Esse último, que vem sendo destaque no Brasileirão da categoria, tendo marcado 3 gols em 3 jogos. Apesar de ser uma simples assinatura de contrato, eu tenho um pezinho atrás com isso. Os contratos são de 3 anos? Estão seguindo as leis da FIFA? Ou são de 5 anos, igual boa parte de quem tá na base hoje em dia? E daqui um tempo a gente vai descobrir isso no pior momento possível, né? Quando tiver acabando o contrato, a gente vai descobrir que o contrato não tá valendo. E outra coisa, o Vitor é agenciado pelo André Cury. Bora ver, né? Como que esse cara vai utilizar isso contra o Cruzeiro no futuro, já que ele sempre faz isso? Fora as polêmicas de quando ele chegou, que no caso o Cruzeiro pagou o pai dele, assinou um contrato de prestação de serviço com o pai dele, um valor absurdo, acho que 500 mil, pro pai dele ser um olheiro do Cruzeiro, quando bem entendesse. Ah, eu quero ir em tal jogo pra olhar os jogadores, quero escolher tal jogo, vou lá, sabe? O cara trabalhava quando ele queria. E aí, misteriosamente, o filho dele, que era da base do América Mineiro, mudou-se pra base do Cruzeiro. Mais uma da antiga diretoria. Quando a gente pensa que eles não fizeram cagada o suficiente, ou roubalheira o suficiente, a gente descobre mais ainda. E lembra, inclusive, um certo caso que aconteceu com o Cruzeiro recentemente, e o Cruzeiro tá chorando até hoje. Agora, vamos falar de transferências. Sei que vocês estão ansiosos pra saberem da treta do Mazzucco, mas antes, tem a confirmação da chegada do lateral direito Clebinho, que também tem envolvimento nessa história do Mazzucco ter saído. Vou explicar pra vocês. E o jogador que pertence ao Flamengo, fica até o fim da Série B. Finalmente, falaremos de André Mazzucco. Tem muita coisa envolvida aí, que por mais que muitos pensem, ah, é só uma simples saída? Não, tem muita coisa aí que motivou essa saída do Mazzucco. Tá gravando? Peguei um sonho pra você. Mas não sobe pra câmera aí. Hum, delícia. A Caminha dos Santos foi revelada por diversos portais esportivos, que Mazzucco já havia recebido três ofertas do Santos, e até o momento, havia recusado todas pelo fato de que queria permanecer no Cruzeiro, por ser recém-chegado. Mas o que motivou o dirigente a aceitar as investidas do Santos foi tudo o que estava acontecendo dentro do Cruzeiro. Segundo o Deus Medibre, Mazzucco nos últimos tempos vinha sendo deixado de lado e sem autonomia para as negociações. Essa área passou a ficar mais destinada ao presidente Sérgio Pano Rodrigues e à comissão técnica de Felipe Conceição. A reportagem, inclusive, cita o episódio do Mea Guzman. Quem queria que ele viesse, na verdade, era Mazzucco, pois o mesmo via com bons olhos a contratação do colombiano. E Clebinho, que eu acabei de falar dele, Mazzucco não queria que fosse contratado, sendo que sua chegada foi um pedido da comissão técnica e endossada pelo presidente. Isso tudo fez com que ele desanimasse de continuar e aceitasse se transferir para o Santos, que, inclusive, de acordo com a mídia paulista, pode ainda levar David. Só que, no caso, para ser gerente de futebol. David que recusou várias ofertas do Santos para ser diretor, mas para ser gerente ele estaria inclinado a aceitar. E as notícias ainda destacam que o David ir para o Santos seria um pedido do próprio Mazzucco. Então, para quem falou que o Mazzucco nunca fez nada pelo Cruzeiro, está sendo refutado ao vivo e a cores. Essa história do Mazzucco, velho, não me surpreendeu em absolutamente nada. Eu sempre disse, inclusive falei isso ontem na live do Somos Gigantes, que eu tinha o receio de criticá-lo porque eu não sabia até um dia a autonomia dele. E acho que essa revelação já nos diz por que a gente deve ter cautela na hora de criticar as contratações, de botar a culpa só nele. E também escancar o que é de pior no Cruzeiro desde o ano passado. Ano passado não, né? Há uns bons anos, mas piorou ano passado. Que é a falta de planejamento. Tem que ter um equilíbrio, bicho, entre diretoria e comissão técnica. Não adianta a diretoria pensar em reforços do nível Guzmã se a comissão técnica está pensando em reforços do nível Clebinho. Com todo respeito ao Clebinho, pô, mas é que o próprio Clebinho deve concordar que atualmente a forma dele não inspira tanta animação à torcida. Pode vir Matos, pode vir Klaus, pode vir o caramba que for. Se não tiver alinhamento, não vai funcionar. Eu falei do Klaus e do Matos também e, segundo o Samuel Venâncio, não tem negociação acontecendo com nenhum dos dois. O Klaus já negou, porém, Alexandre Matos disse que toparia voltar ao Cruzeiro. Sim, ele não negou, ele não colocou nenhum entrave financeiro, essas coisas que todo mundo fala. Disse, inclusive, ressaltou que tanto na América, onde ele começou a ir no Cruzeiro em 2013, em 2012 também, que ele chegou no Cruzeiro, ele fez trabalhos com pouco dinheiro. É só lembrar que no América, onde ele começou, e no Cruzeiro, onde ele teve mais destaque no início da carreira dele, ele teve pouco dinheiro, pouco orçamento e conseguiu fazer bons trabalhos. E no Cruzeiro, hoje em dia, tem o Pedrinho, que é o investidor, patrocinador, master do clube, que é um cara que sempre diz que quer o Matos de volta, gosta dele, tem aí essa vontade de vê-lo retornar ao Cruzeiro. Só que o Matos colocou aí um entrave que talvez seja o pior entrave possível dessa história toda, que é até difícil acreditar, que ele só topa voltar se tiver um planejamento decente. O que a gente sabe que vindo do presidente, última coisa que se pode esperar. Sou a favor da volta do Matos, queria ver ele no Cruzeiro nesse momento, apesar de toda aquela saída que ele fez ano passado, que tenho raiva disso até hoje, o cara chegou aqui para ajudar o conselho gestor, foi embora em menos de uma semana, acho que ficou nem dois dias direito, e para o lugar dele deixou o Ocimar Bolicenho, que a gente lembra o que ele fez no Cruzeiro. E logo em seguida, para completar, chutar o pó da barraca foi para o Atlético. Mas eu, nesse momento, não tenho orgulho, aceitaria o Matos de volta, só que eu também concordo com ele. Sem planejamento, você pode ser o melhor diretor de futebol do mundo. Não vai funcionar. Se não tiver autonomia, não tem como trabalhar. Foi por isso, inclusive, que ele saiu daqui em 2015. O Gilvan não queria dar autonomia para ele, queria que fosse mais contido ali e tal. Acabou que ele foi para o Palmeiras, ganha até menos do que ganhava no Cruzeiro, e fez um projeto ali que está dando certo até hoje. Fora que ele também é um excelente gestor de grupo, o que é muito importante para um diretor de futebol. Todo jogador que trabalhou com o Matos, ressalta isso, o cara é um ótimo gestor. E para um grupo como o Cruzeiro, que constantemente tem salário atrasado, é importante ter um cara desse lá, que tenta calmar a galera, tenta jogar ideia neles. Então, acho que é bom ter um diretor de futebol que tenha essa característica. Lembrando também que foi noticiado pelo Adroaldo Leal, da 98FM, que o Cruzeiro havia feito proposta por Felipe Chimenez, com passagens por Santos, Flamengo, Fluminense, Coritiba, entre outros. Mas depois, o clube desmentiu. Só que antes do clube desmentir, a torcida fez um barulho daqueles, pelo fato do mesmo ser atleticano, e fundador de torcida organizada do Atlético. O que eu acho que não seria um trávio, porque no conselho tem atleticano, e, pelo que a gente viu, na presidência, também tem um atleticano.